O Coronel Telhada do Progressistas para sua fala de cinco minutos nesse pequeno expediente pelo tempo regimental. Senhora Presidente, senhores deputados, assessores, funcionários aqui presentes, a todos que nos assistem aqui no plenário, sejam bem-vindos. Os que estão em casa nos assistindo pela rede Alesp, aos funcionários e deputados pelos gabinetes também. Saudar aqui a Cabo Dickmann, o Cabo Feitosa, é o Funchal que está ali, não é o Funchal do Bombeiro também, a todos os nossos policiais aqui da Assistência Policial Militar, que diariamente prestam um excelente serviço aqui à nossa Assembleia Legislativa. Quero saudar, em primeiro lugar, o município aniversariante, que é o município de Cruzeiro, que nessa data comemora mais um aniversário. Eu servi na região do Vale do Paraíba como aspirante em 1984, tive a oportunidade de servir também na cidade de Cruzeiro, uma cidade maravilhosa. Um abraço a todos os amigos e amigas da querida cidade de Cruzeiro. Lembrando também que hoje, dia 2 de outubro, é o dia que se comemora o fim das hostilidades na Revolução de 1932, da Revolução Constitucionalista. Ela começou no dia 9 de julho e se encerrou no dia 2 de outubro de 1932. Em 1947, também aqui em São Paulo, foi inaugurado o MASP, um ponto de cultura aqui da nossa cidade, do nosso estado de São Paulo, 2 de outubro de 1947. Um abraço a todos os amigos e amigas que têm trabalhado forte na nossa área de cultura. Eu quero trazer mais um vídeo aqui, hoje na televisão foi dito que fizeram a reconstituição do acidente daquela criança, da Agatha, no Rio de Janeiro, que faleceu de uma maneira tão triste, numa bala perdida. E como sempre, a bala perdida era a polícia. Então, mais um vídeo para mostrar para vocês como a polícia é culpada de tudo o que acontece, principalmente da violência e das balas perdidas. Põe no ponto, Wagner, por favor. Olha lá, pode soltar. Olha aí, isso é um show de pancadão que está tendo lá no Rio de Janeiro. Você pode ver que ainda bem, não tem ninguém armado, porque o pessoal lá é muito educado, o pessoal não anda armado, é um pessoal que respeita a lei. Infelizmente, essas pessoas não representam as comunidades, porque nas comunidades nós temos milhares de trabalhadores, pai e mãe de família, homens e mulheres que são exemplos de trabalho, mas nós temos criminosos também. E esse vídeo é bem claro em mostrar que, infelizmente, esses criminosos são não só violentos, como fazem questão de exibir a sua violência. Coloca mais uma vez, Wagner, pode ver aqui no vídeo. Nós temos pistolas, temos pistolas, temos fuzil. Aí, o pessoal está numa festa, num pancadão que eles fazem lá, e todo mundo armado, como se estivesse no Oriente Médio. Mas é lógico que a bala perdida, a culpa é sempre, sempre da polícia. É triste que, infelizmente, uma parte de nossa imprensa e das nossas autoridades pensem assim. Para vocês terem ideia... Pode tirar, por favor. Para vocês terem ideia, a gente, às vezes, fala aqui de problemas diversos, entre eles o problema de reintegração de posse. No Paraná, ontem, na região de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, ontem foram fazer uma reintegração de imposse. Estava o oficial de justiça e mais dois policiais militares foram em um determinado imóvel para retirar aquela família que estava ilegalmente naquele lugar, cumprindo o ordem judicial. A polícia militar não faz as coisas porque quer. Ela cumpre o ordem judicial. E aquele indivíduo se atracou com o policial, pegou a arma do policial, atirou quatro vezes contra o policial militar, que está gravemente ferido no hospital internado, e o outro policial que estava na ação acabou matando esse cidadão. Uma ocorrência muito triste, porque é um cidadão morto, um policial militar gravemente ferido, devido o quê? Devido à má contingência da assistência social no nosso país. Falta de moradia, muitas vezes essas pessoas estimuladas por criminosos, travestidos de pessoas que querem cuidar da nossa sociedade, fazem esse absurdo aqui, invadem locais e provocam uma situação terrível que acaba gerando morte de pessoas que não mereciam morrer. Agora, como ilustração, queria dizer a todos aqui que nós entramos com indicação ontem ao senhor governador, pedindo para que sejam convocados os aprovados remanescentes do concurso interno na Polícia Militar para o curso de formação de sargentos 2019. Nós temos vários policiais aí que estão prontos, aptos para assumirem essas vagas e estão, no caso, de remanescentes. Solicitamos que a Polícia Militar convoque esses policiais para o curso, porque eles estão aptos e nós precisamos urgentemente de sargentos para trabalharem nas ruas. E também nós fizemos uma, dona Alessia, a vossa excelência, que briga aqui muito pelas famílias também, nós entramos aqui com uma indicação para o governador para que faça alteração no artigo 78, na Lei 10.261, de 68, para dispor sobre a licença paternidade para o viúvo. O que acontece? Só para fechar, senhora presidente, para vocês terem uma ideia, o policial militar, quando ele é pai, quando nasce o filho, ele tem uma licença paternidade de oito dias. Se ele adota uma criança, ele tem uma licença de adoção de quatro meses, 120 dias, é estranho isso, né? Se nasce o seu filho, são oito dias. Se você adota uma criança, são quatro meses. E nós tivemos uma situação recente, que todo mundo acompanhou, da esposa de um oficial, que ela morreu na porta, ela teve uma eclamps na porta da igreja, foi socorrida, nasceu a criança de seis meses, dias depois, essa jovem de 25 anos morreu. E justamente isso aqui, esse pai de família, esse menino, esse tenente, é Gonçalves, salvo engano o nome do tenente, deixa eu até confirmar aqui, esse tenente, que agora é pai, porque tem uma criança recém-nascida, e espero que a criança já tenha saído do hospital, é, deixa eu até ver, é, tenente Gonçalves, tenente Gonçalves, é o caso específico disso aqui, ele vai ter oito dias com a criança internada, ou seja, quando essa criança vier para casa, ele não vai ter nem como cuidar dessa criança. Então nós estamos enviando essa indicação, para que seja feita essa alteração, e os pais viúvos, como é o caso específico desse menino, mas não só de todos os pais, possam ter sim uma licença maternidade de 120 dias, para que possam, principalmente numa situação extrema dessa, trazer um pouco de qualidade de vida para ele, principalmente para tratar essa criança e para toda a família. Esperamos que o senhor governador atenda. E, finalmente, senhora presidente, nós recebemos aqui a proposta orçamentária 2020. E eu fiquei muito feliz aqui, quando eu vi algumas propostas aqui no nosso orçamento, uma delas aqui fala sobre o percentual de avanço físico das linhas na obra linha 6, laranja do metrô, que é justamente a linha da Brasilândia, São Joaquim, que é uma área que nós moramos na região, temos muito interesse nessa continuação dessa obra, foram colocados aqui como proposta 935 milhões para a continuação dessa obra. Então, eu quero parabenizar o senhor governador, o senhor secretário de transporte metropolitano, Alexandre Baldi, para que essa obra linha 6, laranja do metrô, ela prossiga e consiga atingir realmente o seu final, que é cuidar de toda a população da região da Zona Norte, Brasilândia, Freguesia do O. E também eu vi que nessa proposta orçamentária, é uma quantidade aqui de 203 milhões colocadas para a segurança pública para melhorar as condições e apoiar os policiais militares em geral através da assistência jurídica funcional, quando do cometimento de infrações administrativas e nos crimes cometidos em razão da função. Lembrando que isso aqui é obra do nosso projeto de lei e de uma lei feita pelo delegado Olinho e por mim, para todas as polícias, assistência jurídica gratuita total para os policiais. Então, aqui está previsto 203 milhões para esse atendimento jurídico gratuito aos policiais e também para assistência jurídica funcional aos policiais militares que, em razão da função, cometam infração administrativa ou crime. Então, eu quero agradecer ao senhor governador também por ter colocado nessa proposta orçamentária esse valor para assistência jurídica total e gratuita dos policiais militares e também dos policiais civis e da Polícia Técnico-Científica. Muito obrigado, senhora presidente.